Aê, é bonito! Aê, é bonito, boi! Aê, boiá! Aê, é bonito! Aê, é bonito! Aê, é bonito! Aê, é bonito! Que coisa bonita! É que eu já estou tomando café da manhã, lá no fundo, lá lá! Comer, não! É bom branchar nela, comer, 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 não! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL